Um beijo entre o pai e mãe da Ania, provaria para o irmão de Yoh que eles eram realmente um casal, mas o que mais parecia era que o fim do mundo ia acontecer com esse beijo. Uso! E ai que é o mesmo? É o mesmo que eu ajude! Acho que sim... É o mesmo? O que é o final do mundo? O que é o único?